Salve galera, beleza? Hawking e Gemini, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. E galera, no capítulo de hoje, eu queria ir atrás de um Paraceratérico. É isso aí, esse bichão aqui. De um desse, achar um level alto aí. Já tem alguns, mas nenhum deles tem um level alto. Eu gosto de procurar aqui, porque costumamente ele fica no Pântano ou também na Redwood. Olha, um rosão lá. Na Redwood também tem bastante. E aqui meio que é uma mistura de Pântano com Redwood. Daquele lado ali é Pântano e da esquerda aqui é o Redwood. Então, achei interessante procurar aqui, porque deve ter uma quantidade maior. Ó, nível 30. Então, beleza galera. Vamos ver aqui então, onde a gente consegue achar um Paraceratérico a nível alto. Eu nem sei o que o Kibo vai nele, mas vou derrubar primeiro e deixar ele com fome. E depois eu venho buscar ele. Vamos dar uma olhada aqui. A nível 20. Olha, uma Fêmea é 125, hein galera. Mas tem bastante, então vou dar uma olhada melhor para ver se eu acho um level mais alto ainda. Caso não ache, a gente pega essa mesma. Acho que eu vi um lá no fundo. Eu estou com medo aqui de entrar muito, porque a gente lá colou, né. Você sabe que eles não são muito amigáveis. Ali, ó. É nível 10. Toma cuidado aqui, Redwood. Olha o verdão, galera. Vai ser legal, hein. É mais nível 15, cara. Vai ser legal ter um verdão desse, hein galera. Pensou? Aproveitar-se o evento, que é legal, né. Porque depois acaba as cores aí. Não tem mais como ter os bichos coloridos. Estou com medo de ir lá colar, hein. Você pula na gente. Aquela ali. Olha, nível 5. Olha, tem mais uma aqui. Deixa eu ver. Nível 30. Se é bom isso aqui, você vai ver o alto. Fala sim de domar onde ela está. Vamos continuar. Tem bastante. Qualquer coisa, é só voltar olhando que... Olha esse azul, hein, galera. Nível 20. Os níveis... Esses bichos coloridos nunca são níveis altos, né. Deixa eu ver aquele ali. Nível 10. Continuar, porque tanto vai parecer que uma hora aparece o maior, hein. Nível 10. Caraca. É o mesmo. Caramba, acabou? Será? Ah, não. Tem mais ali, ó. 95. Eu queria um alto mesmo, sabe. Para ser aquele bichão. Eu nunca peguei, tipo, um bicho desse que levou alto, cara. Tipo, sempre que eu joguei... Eu pegava uns baixinhos só para ter, né. Olha, agora que mudou o esquema de ki, botar... Vamos pegar um alto aqui. Nossa, olha aquele mega-terro, galera. Olha que legal. Olha. Tipo, ele é todo rosa, só com a... Só com o nariz verde, cara. Isso que é legal, às vezes, dar uma... Uma voltinha. Porque você acha uns bichos muito loucos. Tipo, olha aquele sapo, vê ele dá. Aí tem aqui, ó. De morfo também, ó. Tudo colorido. Só que parece que é uma rega, né. Bicho colorido, tudo nível baixo. Incrível. Ó, tem mais um ali. Ui, é 145, galera. Acho que vai sim mesmo, hein. O que é que é uma tilacoleo? 85. Deixa eu matar ele, já. Olha aí, bichão. Ela tá brigando de... Matou um urso, cara. Tudo bem que o urso é 10, né. Deixa eu ver se não tem uma tilacoleo aqui. Não estou muito afim de ser surpreendido. Ó, acho que é um paracer, né. Vou domar na corrida mesmo. Deixa eu ir aqui no passivo. Deixa eu só dar uma olhadinha em volta, né. Vai que tem algum bicho pra correr atrás da gente. Não quero se atrapalhar. Acho que não, né. Terrorbird ali. Não acredito que ele não vai vir para cá. Caso ele venha, eu quero que a águia mata ele rapidão. Bora começar aqui, então, galera. Será que é muita flash pra derrubar esse bicho? Ué. Tava uma loucura aqui. Vou dar um monte de flechada nele. Aí, cara. Vou ter que ir rapidinho. Pisou em mim, galera. Pensei que era mais devagar esse bicho. Beleza. Ah, quer fugir, né. Ficou entalado e ele quer fugir agora, galera. Eita, eita, eita. Olha. Puxo bravo. Ó, tá dando certo, hein. Só acertou a gente uma vez até agora. Tá conseguindo ficar girando, é? Ah, galera, ele não consegue virar. Ah, não, só vai bater não, fio. Ah, ah. Que engraçado. Ele tenta bater ainda. Você não vai conseguir. Eita, consegui. Acho que eu fiquei muito próximo dele. Ele conseguiu me acertar uma. Ah, você é bom. Ai. Tá fugindo, será? Ó, tá jogando sujo, hein. Me levando pro mote. Bichinha que tá complicado, hein. Eita. Tem um lugarzinho aqui que tá ruim de enxergar, cara. O mato é gigante. Caraca, galera. Ficou umas 40 fechadas e ele não tá fugindo ainda. Só porque eu falei, né. Que susto. Eu pensei que o bicho ia vir ali. Ah, não, não, não. Era o micro-raptor, cara. Ele vai querer voltar. Eu conheço esse micro-raptor. Não, não. Caiu, antinha. Vamos. Tem gente que chamava de girafa. Outros de antas. A Gabi uma vez falou que ela é parente do rinoceronte. Você não imagina isso aqui como um rinoceronte, né. Caraca, mas muito só em quem quando você foge, filho. Ah, você quer cair? Minha, não vou mais deixar minha águia. Se ela não parar de andar. Tá caindo? Caiu, galera. Tá. Minha águia. Beleza. Tá vindo aí nossa águia. E agora eu vou fazer um... Tentar cercar ela aqui. Beleza, então, galera. Deixa eu colocar aqui. Nossa, que susto esse piteiro, velho. Eu pensei que ia estragar o tatame. Vou cercar ela aqui com a espinha. Só pra garantir, né. A espinha é muito bom, cara. É barato de... O piteiro quer tomar um soco, né, cara. Segunda vez já, né. Tá de brincadeira comigo, cara? Sai daqui. Vai. Tá de brincadeira, esse piteiro. Eu aqui de boa, do mano. Não me parasse. O bichinho aqui fica... Me zoando aí. Beleza. Eita, agora. Agora vai ser complicado aqui. Acho que vou ter que tirar essa pedra daqui, hein, galera. Porque ela pode atrapalhar. As duas, na verdade. Formar essas duas pedras. Porque vai que um bicho passa por cima e cai dentro da nossa... Do nosso cercadinho, né. Não é interessante que isso aconteça. Tá, vamos terminar de fechar aqui. Calma, deixa eu recolher esses daqui. Acho que é melhor fazer um espacinho pra gente conseguir entrar, né. Já que tá sobrando spike. Fazer tipo assim. E aí finalizar com aqui. Beleza, então. Nossa, o bicho é muito grande, né, cara. Deixa eu ver como é que é o status dele. Eu nem sei como é que é o status de Parácio. Quanto de vida será que ele tem? Ó, 5.000 de vida. Caramba, veio com muito melee. Porque eu acho que isso é uma base meio que universal. Quando o bicho, tipo, cai com uma máxima de 200%, é um melee alto. Olha o peso, galera. 1.275. E vai aumentar depois o timing. A gente tem um... Caramba, ele é 12.000 de torpor, hein. Bichinho aqui. Complicado mesmo. Nossa, aquele mega-terra azulzão. Que da hora, cara. Então, galera. Eu vou fazer um cortezinho aqui. E eu já volto na base preparando as coisas, beleza? Já volto aí. Beleza, galera. Estou com os ingredientes aqui. Agora eu vou colocar aqui pra fazer as nossas kibbles. Vou usar o ovo de jantaves. Seiva. Shark de prime. Cogumelo. E o limãozinho aqui também. Acendi aqui. Vamos esperar agora fazer as nossas kibbles. Vai ser 14 kibbles superior, galera. Deixa eu guardar essa cor que eu tenho aqui na mão. Fazer melhor. Acho que fazer mais uns espinhos. Pra deixar guardado já, né. Cadê o roubo? Aqui. Beleza. Beleza. Tá pronto. Que às vezes você acha um bicho que quer correr. E aí já deixa uns espinhos. Estão no esquema ali. Pra quando tiver correria mesmo. Deixa eu estacionar aqui. Fiquei preso. Solta. Solta. Aí. Na cor do evento não, viu. É a primeira mutação aí. Que conseguimos. Olha aqui, galera. Uma mutação materna. E aí nasceu o capatinho amarelo. Os status eu não sei o que que mutou. Mas olha. Sem o panada. Tem 3500 de vida e 406 de mili. Isso aí por causa do bônus de afinidade. Que aumentou 20%. O bônus geral, né. Todos os status do nosso lobinho. Mas ficou muito, muito forte. Só que eu não vou usar porque ela vai ser minha matriz, né. Porque o bicho com mutação assim é bem legal guardar. Que vai acontecer alguma coisa com ela. Não é ter outro lobinho doidão assim. É muito legal, né, galera. Olha isso. Os lobinhos de botas. Então, eu vou pegar agora aqui as kibbles. E viajar direto para a Redwood. Ah, pegar também a nossa cela aqui, né. Eu fiz. Eu não vou levar. Pará-se. Beleza. Então, bora lá. Vou dar um cortezinho aqui até chegar lá. Beleza, galera. Chegamos aqui, então. O nosso bicho aí dormindo. Tranquilamente. Vou colocar, então, as kibbles aqui. Beleza, então. Ai, caralho. Tem um karno aqui. Deixa eu colocar as kibbles e sair daqui. Será que acertou, galera? Não, 100% ainda. Cara, que susto. Que carne, filho da mãe, cara. Caraca, ele quase bateu no nosso pará-se. Aí, galera. Nossa, ia estragar o Tami, cara. Quase, hein, galera. Nossa, gelei agora aqui. Falei, mentira, velho. Que esse bicho vai estragar meu Tami. Vamos ver aqui como ficou. Olha, quase 400 de mili. 7.300 de vida. 1.462 de peso, galera. Vou botar a Celona aqui, louca nele. Já fiz a plataforma mesmo. E olha aí nosso bichão, galera. Deixa eu puxar ele um pouquinho pra cá. Olha, galera. Bichão tem Stamina 2 aqui. Olha, ele farma os negocinhos, até. Não sabia que ele formou uma frutinha. Olha que legal. Olha, bote bem, até. Mas é isso aí, então, galera. Quem curtiu esse vídeo, lembra de deixar aquele like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.